Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu falo pra galera, pra rapaziada que me assiste, e aí fica pra vocês, você usar o motorista de aplicativo de dia é uma parada. De madrugada, de noite, é outro, é outra. Não adianta você entrar num carro com comportamento, que você tem que entrar com outro, tanto pro motorista quanto pro passageiro, entendeu? Porque tem muito motorista andando com conta fake, tá ligado? Pra caralho. Ele anda com conta fake pra secuzão e foda-se ou pra fazer maldade? Talvez, mas também aquele cara que foi excluído da plataforma injustamente, o cara tacou o foda-se, foi lá e pega uma outra conta, que é a coisa mais fácil que tem no mundo, é fazer uma conta fake. Ah, é? É, é. Muito fácil. Por isso que eu falo, mano, tem que olhar a placa assim do carro, tem que olhar assim o rosto do motorista, tá ligado? Eu não julgo o motorista, tá ligado? Quem sou eu pra julgar o cara que tá fazendo isso? Agora, se o cara for pra fazer maldade, aí o cara tem que se fuder, né, mano? Claro. Ou às vezes o motorista pode ser excluído da plataforma, mano, só pelo simplesmente, vamos supor que o Monark, esse cabelão, é uma mina. Gatinha, de grupo de passagem, né? A teta tem. Não precisa de silicone. Então, tipo assim, mano, você entrou no meu carro, Monark, e você queria o ar-condicionado ligado, eu não tô com o ar-condicionado ligado. Sabe o que a mina faz? Denuncia o motorista, mano, por assédio. Caralho! E o cara é excluído da plataforma. Caralho! Acontece pra caralho, mano, muito. Então, tipo assim... E o motorista não tem nenhuma forma de rebater? Mano, não tem. Não tem, a Uber tá só foda-se. Exatamente. O motorista, ele tem a única coisa pra se defender, é a palavra dele. E a palavra da mina. Tanto é que depois que eu comecei a fazer meus ao-vivos, vocês podem perceber que tanto a 99 quanto a Uber, que são os maiores do Brasil, eles estão fazendo gravação de áudio e estão colocando câmera nos carros. Entendeu? Então, a qualquer momento, você pode estar sendo gravado dentro do carro, né? Então, tem muita gente que às vezes fala, porra, na lata, você tira a privacidade das pessoas, né? Porra, mano, beleza, eu não tô tirando a privacidade, eu tô mostrando o que acontece na parada, na madrugada, tá ligado? É, perde um pouco da privacidade das pessoas, com certeza. Mas eu acho que traz segurança também a câmera, né? Sim. É aquela história de você querer todo um policial usando uma câmera. Sim. Porque você quer ver, quer ter certeza que alguém vai ver como o policial te tratou. E eu acho que isso vale pro Uber. Eu, como um cliente do Uber, eu me sentia muito mais seguro se todos os carros do Uber tivessem uma câmera do que se não tivesse. Porque aí eu sei que se acontecer alguma coisa, vai ter uma câmera que filmou o rosto do cara que fez alguma coisa. E aí vou ter prova pra ir num tribunal e ganhar. E aí eu sei que ele sabe que vai estar gravando, então ele vai ter menos vontade de fazer algo perverso. Sim. As pessoas que falam o contrário... Perverso. Perverso foi foda. Perverso. Ai, cara, perverso foi foda. Mano, muitas pessoas têm esse pensamento, tá ligado? Só que as pessoas que estão na madrugada pra fazer merda, elas querem sigilo absoluto. Claro. Entendeu? Então, você vai imaginar que, por exemplo, numa farmácia, durante o dia é uma farmácia lá, farmácia. E de noite você entra, passa pelo meio da farmácia, desce uma escada e tá lá um rolando bingo. Cara, sério é um? Sério, irmão? Sério. Deve ser muito foda, né? Deve ter vários rolês secretos da cidade, né? Deve ter vários barulhos secretos, né, cara? Na madruga. É muito louco. Aí você pega a tiazinha, a coroazinha na porta de uma farmácia, de três horas da manhã, você vai falar, mano, que porra é essa, né? Aí você chega lá, a tiazinha, com sorriso de orelha a orelha, porque ganhou mais de mil reais no bingo, tá ligado? Doideira. E aí ela entra, e ela entra falando, velho. Ela fala, fala, meu, aqui é um bingo, tal, hoje eu perdi, hoje eu ganhei, não sei o quê, e vai falando. Você não vai imaginar. Tu conhece, você fica rodando aonde mais? Cara, hoje eu tô em São Paulo, Grande São Paulo. Grande São Paulo. Grande São Paulo. Então, tu deve conhecer a cidade como a palma da tua mão, ou não? Não chegou nesse... É que é muito grande essa menda. É muito foda, mano. É umas paradas, que nem, ó, eu vou falar uma parada pra você. Você imagina que em São Paulo, na Grande São Paulo, existe um bairro que é só de puta? Um bairro que é só de garota de programa? O bairro ali, ó. Caralho. Eu não sabia disso. Em Campinas, mano. Existe um bairro? Em Campinas você entra no bairro? Eu esqueci o nome, velho. Mas em Campinas você entra... Mano, eu nunca tinha visto. Eu fui lá semana retrasada. O cara, o bagulho é absurdo, mano. Você começa a entrar no bairro, as casas tocando um funk, de madrugada, com as luzes tudo pra fora, som alto. Cada casa um funk, as minas do lado de fora da casa, falando pra você entrar. E vários carros passando, a polícia passando. E, mano, é uma putaria do caralho. As minas ficam no meio do cruzamento rebolando. E eu entrei lá ao vivasso, mano. E os caras pirando. Os caras, caralho, que porra é essa? E as minas, você chega perto... Que doideira. Você chega perto do carro, as minas colocam a seta pra fora e começam a balançar. Que doideira. Mano, isso não dá strike no YouTube? Cara, eu juro pra você. Quando acabou a live, eu privei essa live, tá ligado? Tá, entendi. Entendeu, né? Porque, mano, é muito pesado, né? Sim. Porque durante a live, a galera tá assistindo, tá no calor da emoção. Talvez não vai me denunciar, né? Mas depois aí vem aqueles pau no cu lá que vai querer te denunciar. Então eu já privo a live. Mas é uma parada, Monark, muito foda, velho. Sim. É outro mundo, mano.